Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de verdade, verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de verdade, verdade de verdade, verdade de verdade, verdade de verdade, verdade de verdade. Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de verdade, verdade de verdade, verdade de verdade.